Pra quem ama essa escola, Alô, Pobão, Verdeiro e Branco Quebra tudo, Mato Grosso, vamos junto Rapaz que brota dessa terra nascer flor, Sou indiano, Mato Grosso a cantar A joia da Ásia nos prendou, tem de respeitar Rapaz que brota dessa terra nascer flor, Sou indiano, Mato Grosso a cantar A joia da Ásia nos prendou, tem de respeitar Divina luz, rosélita inspiração, Faz desfila na passarela A nação mais bela que basta encontrou, Coadio e Damão, Tem legado do povo descobridor Indiá, Indiá, o nosso matrimônio é aqui, Três dias de festa, vem de você lembrar Clama, a matriz de Calcutá, missionária eternizada, Tereza mora em nossos corações O grande lutou pela humanidade, A sua vida por direito, a liberdade explodiu Bombaí, Sétima arte aqui, é referência Em Ágra Maravilha Mundial, Tás-Mal, explodiu Bombaí, Sétima arte aqui, é referência Em Ágra Maravilha Mundial, Tás-Mal, cresce A rainha do índico, despida de igualdade social Licências emanam em mercados Comandados pela era digital Ganges, patrimônio com belar Saga das águas, tradição de se banhar Apaga uma cultura desse chão De industrial e religião Na primavera chegou o festival da cor A pátria amada da exportação O turismo saúda você, namastê Tua foi encantado, de um novo amanhã Visando forte, vem a campeã A paz que brota dessa terra nasce flor Sou indiano, mas no grosso a cantar A joia da asa é um esplendor Tem que respeitar A paz que brota dessa terra nasce flor Sou indiano, mas no grosso a cantar A joia da asa é um esplendor Tem que respeitar Que mais eu digo divina Divina a luz Prozela e da inspiração Faz desfilar na passarela A nação mais bela Que faz quem encontrou Boadio e da mão Tem legado do povo descobridor India, India O nosso matrimônio é aqui Três dias de festa Mende você celebrar Clama A madri de Calcutá Missionária eternizada Tereza mora em nossos corações Gandhi lutou pela humanidade A sua vida por direito à liberdade Explodiu Bomba em Sétima Arte aqui É referência Em Ágra Maravilha Mundial Tás-Mal Explodiu Bomba em Sétima Arte aqui É referência Em Ágra Maravilha Mundial Tás-Mal Cresce a Rainha do Índigo Desfilda de Igualdade Social Licências demandam em mercados Combatados pela era digital Ganges, patrimônio com merlar Sacadas águas, tradição de se banhar Amalgama a cultura desse chão De industrial e religião Na primavera chegou o festival da cor A pátria amada da exportação O turismo saúda você Namastê No Havaio Encantado do novo amanhã Pisando forte vem a campeã No Havaio Encantado do novo amanhã Pisando forte vem a campeã É, Mato Grosso Um. Havaio Encantado do novo amanhã É campeã Lá laialcosa Lá là liá Lá lá liá Lá liá Lá liá Lá liá Lá liá Lá lia Melotti, sol Kirchner invested Caixão Lá liá Filho, papai